Este sou eu, andando livremente feliz até um presente que eu havia supostamente guiado na Irmandade. O que eu não esperava é que era uma trap, uma tentativa de acabar comigo na Irmandade. E vocês me conhecem, né? Eu não deixo nada barato. Então, além de me vingar, eu vou atrás de declarar uma guerra no Minecraft Irmandade. Então se você gostou e quer saber como isso vai rolar, se inscreve e vê o vídeo até o final que tá muito bom. E deixa o gostei. Mano do céu, McTrack, desde que fizeram aquela trollagem, se é que chama isso de trollagem, aqui na minha casa deixando tudo verde, mano. Tô sentindo que eu tô aqui tomando pântano do Shrek, mano. O mínimo que a gente devia fazer pra começar o dia bem hoje é arrumar nossa casa. Vamos deixar tudo roxo de novo. A questão é, eu tenho muitos baús. Será que a pessoa que me trollou, por algum motivo, guardou as coisas no local certo? É, mas pelo que tá dando a entender, eu acho que não, cara. Eu já tô olhando aqui todos os baús e eu não tô achando os meus itens. Bom, só resta duas possibilidades. Uma, algum baú aqui em cima? É, tem não. E a outra é essa pessoa saber do meu esconderijo. E ela tem colocado aqui embaixo. É não. Bom, resta uma possibilidade que tá no meu telhado. Ai, oi tá, tem um buraco no meu telhado. Porém, os meus itens não. Pera, não tá em volta de casa? É, acho que não. Me trollaram legal. Aliás, bom dia, gente. Tudo bom com vocês? Eu tô bom. Amanhã começa o mês La Jota. Sim, finalmente, dois vídeos por dia no canal do La Jota. Sem mais spoilers, vejo vocês amanhã com esse tipo de coisa. Acredito eu que não nos cessam muitas escolhas. Então, eu vou vir dormir. Como é que é o tréfico? Qual é? Vamos dormir? Bom, garoto, bom, garoto. Bom, vamos sair então em busca de recuperar os itens pra poder arrumar nossa casa. Na realidade, essa missão é mais fácil do que parece. Eu, basicamente, vou precisar achar uma daquelas flor vermelha de dois andares. No caso, de dois blocos de altura. Aí, com o Lápis da Azule, ou essa planta aqui, que nós vamos simbolizá-la de azul. Vamos fazer o corante azul. Com a vermelha de dois andares. Vamos fazer o vermelho. E com a junção dos dois, teremos o roxo. E vamos poder fazer a nossa casa. Então, missão dada é missão cumprida. Ali, ó. Primeiro objetivo avistado. Flor vermelha de dois andares. Vou pegar duas só pra garantir, né? Agora, achar uma caverna pra pegar Lápis da Azule. Bom, já que a gente tem que pegar vários Lápis da Azule pra missão. Eu vou pegar tudo com toque suave. Aí, depois, eu posso comparar quantos que eles vão virar quando a gente quebrar com Fortuna 3. Eu vou tentar pegar 30 Lápis da Azule normal assim. Oh, tá complicado. No começo, achei um monte. Mas agora eu não tô achando nenhum. Atenção, Lápis da Azule. Apareça. Opa, boa tarde. Mano, eu vou... Ah! Mano, eu vou usar o meu arco nele. Pra quem não tá ligado, é essa besta de fogo de artifício que mata com duas flechadas. Foi uma coisa que eu fiz no último vídeo. Ó, e valeu a pena. Achei o Lápis da Azule aqui. Tá bom. Temos 19. E tem alguma aranha fazendo barulho aqui do meu lado. Ah, oi, boa tarde. Tá, eu acho que 19G vai ser o suficiente. Vai, vamos pra casa que eu ganho mais. Prontinho. O que é aquilo? Siga... Daqui a pouco eu vejo. Daqui a pouco eu vejo isso. Tem alguma coisa ali. Será que é pra mim? Eu acho que é pra mim, já que tá na frente de casa, né? Mas agora eu preciso terminar esse negócio que é mais importante. Por sinal, daqui a pouco o Pedrux vai vir falar comigo. Ele vai se fazer de bobo, mas ele já deixou claro que ele quer encantar um machado. Ele falou assim, ó, queria encantar um machado. Então, eu acho que ele vai querer encantar um machado. Boa tarde. Enfim, temos Lápis Lazuli. Agora, não temos osso. Temos dois. Uh, tem mais osso aqui. Boa. Agora, vamos fazer essas flores vermelhas aqui se duplicar pra gente ter corante. Ah, é facinho, ó. É só colocar um montão de farinha de osso na planta. Toda vez que gastar uma farinha, duplica uma plantinha. Ah, menos mal, né? Nem tudo é difícil nessa vida aqui de pessoa que tem que reformar a casa de roxo porque alguém sumiu com todos os blocos da minha casa. Uh, foi específico essa, hein? Prontinho. Três packs e dois. Agora, só pega aqui, ó. Pronto. Pronto. Fácil. Então, agora aqui, ó. A gente vai fazendo todos esses Lápis Lazuli virarem corante. E prontinho. Corante roxo. Então, missão concluída. Corante roxo. Aí, ó, agora a gente pega essas lãs brancas aqui de boassa e transforma tudo em roxo. Fácil. Agora, a gente vai fazer uns carpetes. Vamos fazer logo um montão, né? Melhor sobrar do que faltar. Então, na real, acho que vai faltar. Talvez tem muita coisa pra mudar aqui. A minha dúvida é, essa pessoa que trolou minha casa, ela colocou tudo no local certo, os carpetes, ou foi colocando de forma aleatória? Eu tenho que fazer o cimento aqui. Nossa, isso vai dar trabalho. Tá, agora a gente transforma essas madeiras em tábua. Vamos fazer quatro camas, porque eu quero pegar essa cama branca aqui, olha, e guardar pra poder usar roxa. Make a Treffy, dá licença. Agora sim tá da hora. Pode ficar tranquilo, Make a Treffy, agora... Peraí, será que... Tem como mudar a cor da coleira do gato? Por favor, fanarts. Coleira roxa no Make a Treffy. Fanarts, pelo amor de Deus. Que da hora, que da hora, que da hora, que da hora. Mano, eu preciso contar isso pra alguém urgente, mano. Não, eu vou até mandar uma série pro Pedrux perguntando se ele quer gravar negócio do Machado agora. Calma aí, gente. Mano, a qualquer momento, o Pedrux deve chegar. LG, LG, LG. Você é campainha, Pedrux. Eu tenho uma conversa importante. Fala. Primeiramente, tenho um mínimo de educação. Tire os sapatos pra entrar na minha casa. Tá. Mínimo de educação, Pedrux. Eu vou tirar aqui também. Tirei. Pode... Se dirige ao segundo andar. Corra, corra. É importante, Pedrux. Colei, colei. Você tem que mandar? Pra quê? Mano, eu descobri, Pedrux. Mano, a sua visão aqui tá bonita, hein, velho. Não, não é isso. O quê? Qual é a... Você tava trocando de cor. Exatamente. Legal, velho. Nossa, mano. Perfeito. Mano, tu sabia dessa? Não, cara. Eu pensei que não dava, velho. Eu tô muito feliz. Eu tenho uma outra textura. Tá muito, tá muito. Mano, mano. Fala se não valeu a pena. A melhor cor do mundo. Cara, eu gostei, velho. Mas só que ela não tava verde. Eu tinha andado aqui por ela esses dias e tinham colocado coisas boas, né? Acabei de mudar, mano. Algum... Fale uma palavra ofensiva, Pedrux, me ajude. Mequetrefe. Não, mequetrefe é o nome do gato. Ah, é, né? É o não mequetrefe. Algum tralha. Algum tralha. Transformou minha casa no pântano do Shrek, cara. Derrumei. Ah, pode crer, mano. Mas me dá uma machada. Eu preciso desse machado. Eu... Eu... Esse machado já tá encantado. Quer desencantar ele? Quero, vai lá. Então, olha, desencanta esse machado pra mim. Você tem XP, não tem? Não, cola aí, cola aí. Pedrux, você tem que entender que eu acabei de gastar toda a minha experiência. Por quê? Por que você gastou toda a experiência? Não foi mentira. Não, não, usa ali. Vai lá. Peraí, você trouxe o pagamento? Trouxe. Cadê? É... Que que dá pra... Não tem. Quanto que você vai me cobrar sobre esse serviço? Você vai precisar desencantar o seu machado e encantar ele novamente, né? É, mas, pô, desencantar é a coisa mais barata que tem, né? Você não devia cobrar nada por desencantar. Ah, engraçado que você veio aqui pra fazer isso, né? Ah, você não é dono dessas mesas aqui, desses trens aqui. Mas você tem uma? Tenho. É só que grafitar. Agora o mês de encantamento eu não posso grafitar. Tá, 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 tá. Pedro, que estamos lendo os contos pra você, tá bom? Dez diamantes. Tá bom, então vai fazendo isso aí pra mim. Encanta o meu machado aí legal e eu vou trazer os diamantes pra você. Todo mundo cai nessa. Ah, não! Eu não vou me sumir até a isso, LG. Ah, não. Tchau, tchau. Mano, nem acredito que ele aceitou dez diamantes. Qual o sentido disso? Bom, deixa eu pegar a mesa de encantamento enquanto isso, né? Lápis azul que tem lá embaixo já. E, mano, que rolê aleatório, mano. Essa conversa com o Pedro que não teve o mínimo sentido. Vocês viram isso? Aliás, eu coloquei minha armadura, né? Que não é muito seguro não, tá? Não tava assim aqui porque eu sou meio louco. Enfim, ele já deve estar chegando. Aí ele encanta e vai dar tudo certo. Vamos esperar isso acontecer. Bom, e seguindo o conselho do Pedro, mano, além de ganhar um dinheirinho, ele sugeriu eu fazer uma loja de encantamentos. Eu tô pensando bastante sobre isso. Só que antes, eu preciso mimir pra ficar de dia. Já que eu aputo ali online, vamos dormir na casa dele pra ele achar estranho e ver a reação dele. Eu vou bem na frente dele e dormir ali. Calma aí. Que situação, né? Não deu certo, não. Ah, ficou legal assim. Vamos embora. Bom, de qualquer forma, querido ou não, eu não vou abrir a loja agora. Então, vamos fazer as outras coisas que a gente tem pra fazer. Como seguir essas placas estranhas. Siga as placas, tá? Tenho um presente pra você. Tá, tá? Eu tenho certeza que ela está na roxa, né? Em relação à nossa amizade, te dou esse presentão. Espero que você goste do seu grande amigo Rars. Um bolo? Eita, mas eu não tô com fome. Pera aí, pera aí. Calma aí, Rars. Não vou fazer a desfeita. Pronto, agora é só esperar minha vida recuperar, que daí vai gastar toda a minha fome. Praticamente. Carne podre. Corre, 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 corre. Na real, agora que eu não ia pensar, não faz muito sentido usar carne podre pra regenerar a vida, né? O certo é regenerar lá antes e depois comer carne podre. Então vamos correr um pouco aqui. Tá bom, já não consigo nem correr mais, mano. Eu acho que eu já consigo comer esse bolo todo aqui de presente, né? Então, Rars, muito obrigado pelo bolo. Vamos se alimentar. Que isso? Não, 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 não. Rals, você não fez isso, Rals. Tô com meio coração. Mano, vai ter volta. Mano, se o Rals quer me matar dessa forma, se ele quer guerra, ele vai ter guerra. Mano, deixa... Mano, não, não, peraí, peraí. Cadê o Apu? Mano, o Apu é um dos meus aliados. Vamos contar pra ele isso aqui. Apu. Fala. Me segue aqui enquanto a gente conversa. De 0 a 10, qual é o grau de confiabilidade que você tem no Rals? No Rals? É. Eu acho que será uns 6, talvez. Se eu te mostrasse isso, como que ficaria o seu grau de confiabilidade? Pera, não é pra mim não, né? Não, era pra mim. Oxi, pera, ele fez uma armadilha pra ti? Eu fiquei com um coração. Mano, se eu te falar que ele tinha feito uma trollagem na minha base também, muito tempo atrás. Ah, é? Hum. É. Tá, você ajudou muito. Eu te chamei pra conversar porque, um, eu confio muito em você. Dois, existia um mundo que não fosse o Rals, mas agora com essa coisa que você falou, eu já tenho certeza, foi o Rals. Então, Apu, você tá de prova aqui das minhas palavras. Eu declaro guerra. Eu vou atrás de uma vingada. Com o Rals? Ah, não ia ser com você. Ah, não, é só um transeúnte. Eu não tenho nada. Tchau, boa tarde, tchau. Isso é malhado na guerra, tá? Você não tem escolha. Bom, Make a Treve, como você pode ver, então, eu acredito que não resta em dúvidas pra gente que a gente tem que se vingar do Rals. A questão é, como eu posso fazer isso? No momento atual, tem o Apu, o Delete, eu e o Rals no servidor. O Apu tá zanzando pelo telhado dele. Já o Rals, não tem nada aqui. E eu nunca vou mexer com o Jubilu ou com o Jubilu. Pra mim, não faz sentido. Eu sou pai de pet. Mas, alguma coisa pra me vingar, eu tenho que fazer. Ei, peraí. O Rals tá no baú. Tá, então, realmente, aquele baú é a casa do Rals. Ali é um possível local pra eu fazer a vingança com ele. Ele tem mais um pet ali, mas, como eu falei, com os pets eu não vou mexer. Pera, o que ele tem que fazer? Pior que eu não acho que aquele baú seja um bom local pra fazer a minha vingança contra o Rals. Eu acredito que ele esteja indo pro castelo. Deixa eu ver. É, definitivamente ele está indo pro castelo. Eu tenho uma ideia. Então, já que ele está trabalhando no castelo, faz bastante tempo que esse castelo está aqui. Então, eu tenho certeza que ele está fazendo alguma coisa ali. Vamos ver. É, tem até alguma... É, ele está fazendo alguma coisa lá. Eu vou fazer a vingança daquele farol. Afinal, alguém já trolou o farol. Então, ele tem motivo pra ir lá arrumar as coisas. E eu também posso deixar uma placa. Já que ele deixou uma placa pra mim, porque eu não posso deixar uma placa pra ele. E aí, vai ter a nossa grande armadilha. Tá, vamos arrumar isso. Vamos arrumar isso. E bom, pra nossa vingança, eu já tenho algumas coisas planejadas. Assim, se vai funcionar, eu não sei. Mas, eu já tenho elas em mente. Algumas, né, no caso. A primeira parte é... Eu vou ter que cair na trap de novo. A parte boa é que eu sei que eu não morro mais, né? Não, e ele pensou em tudo. Ele colocou até as bancadas de trabalho pra caso eu quesse colocar bloco, não desse. Mas a única coisa que ele não pensou é que eu ia sair vivo dessa. Bom, temos agora o espelho tema pontiagudo. Com esse simples item aqui que ele usou pra tentar me matar, eu vou fazer o mesmo com ele. Porém, o meu não vai falhar. Eu tenho alguns blocos de cogumela aqui guardado e eu vou utilizar eles pra minha vingança. Vai ser bem útil. O meu plano é... Eu vou mandar uma mensagem falando que os pets dele estão em perigo, que definitivamente não vão estar. Eu sou pai de pets, não vou fazer isso. E ele vai vir correndo pra casa dele. Já vai abrir aqui, caindo. Nisso que ele vai abrir, correndo, caindo pra salvar o pet dele, a escada não vai existir. Só que a escada não existir é só a primeira parte do plano. A segunda também é eu tampar aqui tudo. Mais ainda. E ele vai cair. Vai cair lá embaixo. E lá vai estar a trap. Bom, Jubilão e Jubilu, preciso que vocês dois fiquem em segurança. Deixa eu ver se tem alguns laços, alguma coisa assim do tipo, pra colocar eles em alguma cerquinha, pra não existir um perigo mínimo deles cair, porque eu quero o bem deles. Que nem eu falei, né? Eu sou pai de pet. Deixa eu ver aqui. Cara, eu juro que eu tinha. Talvez eu tenha deixado aqui embaixo, eu não sei, mas eu tenho certeza que eu tinha. Eu só tenho que procurar que eu vou achar. Tá, achei aqui. Agora a gente precisa prender os porquinhos aqui numa cerca, só pra eles ficarem seguros. Pra variar que não tem cerca, eu vou ter que buscar uma cerca. Eu tenho como fazer? Ah, não, vou ter que buscar. Mas a partir daqui, as coisas já acabam começando a ficar um pouco mais fáceis, porque após prender os porquinhos numa cerca, eles já vão estar em segurança. Aí é dois palitos. Eu começo a cavar o buraco da trap, coloco o espelho, eu tenho um pute agudo e atrair o house. Tá, deixa eu fazer aqui algumas cercas, porque eu não tô tendo, não. E também eu quero fazer uma, uns alçapão, acho que pode ser útil. Pronto, assim tá bom. Na real, eu tenho um alçapão bem melhor aqui, ó, que é o da selva, que ele é transparente, então vai servir melhor. Pronto, vamos lá. Aos poucos, a nossa vingança vai se formando. E eu tô bem animadinho pra ela. E agora que eu tô parando pra pensar, o House tá com armadura encantada, e eu não lembro dele ser pedido pra encantar aquela armadura, não. Porque a armadura que ele encantou comigo, ele entregou pro Foca. Então existe um mundo que o House tá encantando itens ilegalmente também. Jubilu, aqui. Jubileu, aqui. Ó, fiquem nessa área aí que é mais seguro, tá bom, gente? Bom, o meu único medo é deles caírem na trap. Então pra não existir um mundo que eles possam cair na trap, eu vou fazer assim com os alçapões. No final eu faço assim, tá ligado? E se o House quiser de volta esse scrapet, aí ele pode pegar aqui facinho. Agora, pra minha segurança, né, eu vou quebrar essas escadas já, e depois eu tenho que me esconder aqui, né? Hum, pera, deixa eu pensar nisso aqui. Ó, eu vou quebrar esse teto aqui pra ter um espaço de saída, e por enquanto eu vou tampar aqui. É, vai funcionar. Agora eu tenho que pegar esses carpete aqui, nada a ver, colocar pra cá e cavar o buraco. Bom, eu preciso que essa trap funcione muito bem. Então pra começo de conversa, tem que tampar essas águas aqui e cavar uma cotinha que eu acho mais do que necessária pra isso tudo. A segunda parte desse plano é simplesmente colocar bancada de trabalho em tudo, assim como ele fez comigo, pra ele não poder colocar nenhum tipo de bloco pra se salvar. A parte boa é que a gente tem uma quantidade praticamente infinita de madeira graças a nossos últimos projetos. Então, mano, não falta madeira. Acho que não tem como sobreviver, né? Vamos fazer mais um pouquinho. Tá, agora a gente precisa preencher tudo isso aqui com bancada de trabalho. Olha, na real, deixa eu deixar uma água aqui, já que por enquanto sou só eu, né? Por segurança, né? Por agora eu tampo aqui e saio por aqui. Boa, vou jogar umas tralhas fora aqui mesmo. Na realidade, eu não vou fazer bancada de trabalho, porque bancada de trabalho deixa uma falha gigantesca que ele mesmo deixou naquela armadilha que ele fez pra mim, que é o seguinte, ele pode simplesmente vir aqui e botar água. mas eu sei um jeito de burlar isso. É um pouquinho trabalhoso? É, mas vai valer a pena no final. Digamos que eu sei um bloco que se a gente colocar o shift e clicar com o direito, a água vai bugar na parede. Acho que essa água na escada já mostrou pra vocês, né? Tá, eu fiz uma quantidade legal de escadas e agora vou fazer uma quantidade legal de botão. Porque assim, a escada vai impedir que coloque água e o botão que coloque bloco. Basicamente, até onde eu sei não vai ter nenhum método pra ele se safar disso. Quer dizer, sempre pode existir, mas não vai dar tempo dele pensar. Agora a gente quebra aqui, cai lá na água e agora a gente vai começar a colocar a escada em tudo, mas a escada vai ficar assim que é o contrário, pra ficar mais difícil ainda de entender. Daí, olhando desse ângulo, parece que é uma parede normal e ele não vai entender porque ele não consegue colocar bloco. Bom, acho que vocês entenderam o meu plano, né? Agora deixa eu terminar de colocar isso aqui em prática que vai dar certo. ficam vendo. Pronto, temos aqui basicamente uns 20 botões e tudo isso daqui, até essa altura, só de escada pra enganar. Pra vocês terem ideia, isso aqui foi eu tendo uma trabalheira pra até eu conseguir remover uma água extra que tinha aqui. Pronto, 4 de altura de espelotema pontiagudo e bom, pra caso alguém tenha dúvidas, deixa eu desligar o brilho do jogo aqui. É isso que a pessoa vai esperar quando vê. E só quando ela chegar lá no fim, ela vai sentir a morte chegando de perto. Bom, eu acredito que vai funcionar. Agora, por minha segurança, eu vou tampar aqui, vou subir ali e vou arrumar umas coisinhas aqui e vou deixar uma placa pro house. Beleza, eu separei algumas placas. O house tá na casa do baú? Onde o house tá? Ah, ele tá ali na casa do baú. Eu acho que ele tá parado. Tá, vamos fazer o seguinte, vamos colocar as placas na frente do castelo ali, porque eu sei que ele tá trabalhando nesse castelo, então daqui a pouco ele vai aparecer aqui. O problema é, eu preciso colocar alguma coisa pra deixar o house louco e vir até a nossa armadilha. Se você gosta tanto dos seus porquinhos, por que deixou eu roubar eles? Mano, é uma mensagem que não deixa nada claro, a única coisa que fica porquinhos e roubar. O house vai ficar louco quando vê essa mensagem. E a primeira coisa que ele vai fazer vai ser correr pra cá. A trapdoor vai tá fechada, ele vai cair aqui e vai ser GG pra nós. Aí depois que eu derrotar ele, eu já pulo lá pra pegar os itens. É, deixa eu até separar o espaço no meu inventário, vou pegar o teu shaker box. Tem que ser rápido antes que ele venha. Já que ele tentou me matar e eu tô declarando guerra, eu tenho duas coisas em mente. Uma, se a armadura dele for ilegal, eu vou confiscar por conta da minha habilidade de encantador. E se ele tiver alguma habilidade, eu vou pegar pra mim por enquanto. Tá, então primeiro de tudo, eu preciso de uma shaker box. Essa aqui não tá vazia, mas vai servir. Tudo que era inútil, eu já tirei do meu inventário. Vou levar essa shaker box, né? Porque querendo ou não são os meus itens, na real. Assim. E agora tudo que eu pegar nessa área aqui, eu sei que é dele. Tá, a qualquer momento ele já deve vir. Vamos logo, que a gente não pode perder tempo nessa situação agora. Entra aqui, quebra, quebra. E tampa, pra ele não poder escapar. Agora, a gente só precisa esperar. Gente, eu aumentei o som do meu Minecraft aqui e eu já escutei um barulho. Eu acho que o House pode estar chegando. Eu não sei se eu tampo aqui ou não. O House ali. Não, não vou mexer nada. Não vou mexer nada. Tá na hora da minha vingança. Mas dá tudo certo. Boa. Vai, vai, vai. Só preciso que ele cai direto. Só preciso que ele cai direto. Foi! Foi! E o! Vingança feita. Tampar essas camas pra ele não renascer aqui, né? Agora eu vou entrar no Macau com ele. Não, na real, primeiro, eu até posso chamar ele pro Macau, mas antes, deixa eu ver o que ele tem aqui pra ver se tem alguma coisa do meu interesse. Deixa eu quebrar esse aqui. Proteção 3. Durabilidade. Proteção 4. Essa pá parece legítima. Essa picareta também. Esse machado também. Agora, essa armadura, definitivamente, foi feita numa mesa de encantamentos ilegal. Porém, ele não droppou habilidade. Bom, vamos entrar no Macau com ele? Bom, como eu falei, essa armadura vem comigo. Então, todo o resto é seu House. Esses daqui que são os ilegais, vem comigo, já que você não tem nenhuma habilidade. Oxi. Você não achou legal aquela trap que você fez pra me matar? Você queria guerra? Você vai ter guerra, House. Guerra? Do que você tá falando? Você não tentou me matar? Meu Deus, LG! O que você quer, cara? Isso é por ter tentado me matar e me roubar. Eu sei de toda a verdade. Cara, só porque eu encantei as ferramentas, cara? Não, é porque você tentou me matar. Mas bom saber que você confirmou esse crime também. tchau, tchau, tchau. Tchau,